O poder do sangue de Jesus No livro de Efésios, capítulo 1, versículo 7, diz Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Mermão, mermã, há poder no sangue de Jesus para perdoar você de todos os seus pecados e entender isso é crucial para viver uma vida vitoriosa. O inimigo é o que mais teme essa verdade e é por isso que ataca esse ensino sobre perdão dos pecados com tanta veemência. Se o inimigo puder fazer você acreditar na mentira de que você não está completamente perdoado e mantê-lo preso no pecado, ele poderá mantê-lo derrotado, condenado, com medo de Deus e preso em um círculo vicioso de fracasso. Os escritos dos gnósticos são maldosos porque propagam a mentira de que Jesus era um mero mortal, o que significa que seu sangue não tem poder para nos limpar de todos os nossos pecados. Isso é uma mentira vinda do inferno. Jesus é o Filho de Deus e seu sangue não está contaminado por nenhum pecado. É por isso que o derramamento de seu sangue puro e inocente é capaz de nos limpar de toda injustiça. Seu sangue não cobre pecados temporariamente como o sangue de touros e bodes na velha aliança. Através do seu sangue se paga e apaga completamente todos os nossos pecados. Este é o sangue do próprio Deus derramado para o perdão de nossos pecados, meu irmão, minha irmã. Precisamos começar a perceber que este não é um ensino básico. Este é o Evangelho de Cristo. No fim dos tempos, as pessoas não serão anti-Deus. Mas serão anti-Cristo. O movimento anti-Cristo, no fim dos tempos, tentará desvalorizar a divindade de Jesus, a cruz e seu poder de perdoar todos os nossos pecados. É por isso que nesses últimos dias, precisamos de mais pregação sobre Jesus, sua obra consumada e a nova aliança de seu favor e merecido. Precisamos de mais pregadores da nova aliança, centrados em Cristo, que colocarão a cruz de Jesus como foco de toda a sua pregação. A única maneira de impedir esse engano, de se infiltrar na igreja, é se concentrar em exaltar a pessoa de Jesus. E o princípio central da nova aliança, que é o perdão completo dos pecados. Este é o Evangelho. E quando a verdade do Evangelho for pregada, as pessoas serão libertadas. Não deve haver concessões quando se trata do Evangelho de Jesus. O perdão dos pecados é baseado somente em sua graça, favor e merecido. E temos acesso a essa graça pela fé. Nossa parte é só acreditar. É isso que torna o Evangelho as boas novas. Remova o perdão completo dos pecados e não será mais o Evangelho, que significa boas novas. Meus irmãos e minhas irmãs, acredite que todos os seus pecados estão perdoados. Essa é a sua parte na nova aliança. É assim que você se torna estabelecido na nova aliança. E experimenta a plenitude do favor e merecido do Papai. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos agora ao testemunho de hoje. A paz, o Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs. Meu nome é Marli, eu moro em Suzano, São Paulo. Eu tenho 57 anos e estou aqui para testemunhar como mudou a minha vida, a minha visão, vamos dizer assim, sobre Jesus, depois que eu conheci o canal do Irmão Vinícius. Gente, é impactante, sabe? Eu fui impactada pela primeira live que eu assisti, que foi a 16ª live do Está Consumado. Eu vinha numa busca, assim, pelo Espírito Santo. Eu vinha numa busca pela presença de Deus na minha vida. E eu não conseguia sentir. Eu sentia um vazio tão grande. Eu sempre ia para a igreja, eu louvava a Deus de todo o meu coração. Mas é como que se tudo que eu ouvisse de pregação, lá na igreja, quando eu voltasse para a minha casa, tudo tinha ficado lá. Eu me impactava lá. Quando eu chegava em casa, era como se um vazio tão grande estava dentro de mim, eu abria a palavra do Senhor, e eu não conseguia entender. É como se as letras fossem lidas de uma forma assim, como se não tivessem muito sentido para mim. Até que eu comecei a ver, através do Espírito Santo, irmãos, ninguém me indicou o canal do Irmão Vinícius. Simplesmente apareceu no YouTube, porque eu sou inscrita em alguns canais, né? Que eu acompanho, acompanhava, porque agora eu nem acompanho mais o Leandro, né? O Irmão Vinícius, para mim, o que ele ensina é um maná, gente. Para mim, eu encaro como um maná. Sabe? Ali eu tenho tudo, eu tenho todo o ensinamento, tudo o que eu preciso saber sobre a nova aliança. Então, através do canal do Irmão Vinícius, eu entendi o que faltava para mim. Era saber sobre a nova aliança, era viver a nova aliança. Porque, sem eu perceber, eu estava vivendo uma antiga aliança. Ou uma mistura, né? Tanto eu vivia a antiga e a nova aliança. Mas não era pregado para mim dessa forma. Então, a partir do canal do Irmão Vinícius, gente, mudou minha vida, mudou minha mente, sabe? Hoje eu consigo falar mais com as pessoas. O Espírito Santo, às vezes, me toca na rua, eu encontro pessoas, amados, e eu quero falar sobre a palavra do Senhor, eu não conseguia falar. Hoje, quando eu encontro alguém na rua, acho que a maior transformação que eu tive na minha vida, na rua, até entre os meus amigos, os meus familiares, quando alguma situação difícil acontece, eu consigo expressar através das palavras do Irmão Vinícius, do canal do Irmão Vinícius, eu consigo falar sobre a obra consumada da cruz. Eu consigo falar sobre a nova aliança com amor, com uma paz, com uma segurança tão grande que, sabe, não tem como a pessoa não querer ouvir. E aí eu já indico o canal e as pessoas falam Má, foi maravilhoso, nossa, estou impactada. Gente, olha, eu só tenho a agradecer a Deus, né, para o Pai, por ele ter, sabe, colocado até o Irmão Vinícius num deserto, que foi através do deserto do irmão que a gente conheceu ele, né? Que Deus abençoe o canal, que Deus abençoe o Irmão Vinícius, todo o grupo, todos nós, e eu estou muito feliz, gente, eu estou muito feliz. Deus, mudou e está mudando a minha vida. Glória a Deus. Aproprie-se da verdade da obra consumada da cruz. A nova aliança é uma realidade e mudará a sua vida radicalmente. Compartilhe esta mensagem para difundirmos esta verdade ao mundo. Te amo em Cristo Jesus.